bom dia pessoal hoje aí a gente estamos aqui na beira do lago a gente acabamos de arrumar uma rede entendeu e não deu para mostrar para vocês na hora que a gente tava arrumando a rede mas na hora de despescar aqui a rede a gente vamos mostrar para vocês viu a gente não só aguarda um tempinho aqui para poder dar o tempo mais ou menos da gente ver como é que tá nossa pescaria lá na rede na rede que a gente arrumou beleza então é isso aí fica com a gente aí vai dar tudo certo aí gente a gente aqui nessa beijada desse lago aqui vocês veem que coisa linda é e dá para ouvir assim um pouco de longe o som da natureza ainda os pássaros cantando isso são poucos pássaros que já existe ainda por aqui gente porque o homem praticamente já destruiu tudo isso aqui era a mata fechada hoje está tudo estampado aqui se lá praticamente era cheio que era um pouco mais na frente agora tá bem que encolhido para estar encolhendo entendeu e mas é isso aí gente tem que preservar ainda pelo pouco que ainda temos né E aí 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 pessoal a gente agora vamos até que a nossa rede aqui aqui é o Rafael essa camisa do Brasil aqui é Rafael meu amigo Rafael a gente tá muito agora aí chapa E aí é despedida dentro dessa desse lago né mas a gente vai devagar aqui aí só indo arrastando o pé devagarzinho aqui tiver uma arraia você não pisa em cima dela você três canela ela se adianta para frente né mas a gente vamos ver o que que a gente vamos com a surpresa que a gente vai aqui na rede, porque quem está olhando lá da beirada, agora pouco, quem estava olhando que a rede estava balançando bastante, entendeu? É sinal que tem algum peixe, né? Se tiver, a gente vai logo despeçar para a gente fazer uma assada aqui na beira do rio, do lado, beleza? Essa maia é muito grande, né? A gente vai tirar isso aí. Olha aí, pessoal, parece, é, parece não, tem um peixe mesmo, olha aí, ó, e parece que, é, vamos ver aqui, vamos suspender aqui para a gente ver direitinho aqui, que peixe é que tem aqui, né? É, parece que é uma tilápia, gente, é um peixe que, antigamente não existia nesse lago, mas agora você, é o peixe que você mais vê aqui, é traíra, tilápia, abrancinho, curimata, tudo tem esses peixes aqui ainda, pouco mais tem, né? A surubim está bem, está tentado, mas é uma tilápia, esse peixe é uma tilápia, né? Está bonita, bem grande, parece ser, é, está bonita mesmo, tilápia está bem grande mesmo, bonita ela, vai dar para um assado, né? Mas a gente vai deixar ela aqui e vamos voltar daqui a pouco para ver se a gente pega mais vindo, só dá uma olhada mesmo, a rede aí. Só tem essa aqui mesmo, acho que, não sei lá, de ponte, vem. É uma caixão das cidades que vão mandar para mim. Para mim? Não, pede para ele, porque eu vou levar as corras para ele, eu vou mandar ele para para o outro lado, olha ali que é de vovô, tá no carro, vem no carro, vem no carro, vem no carro, vem no carro. Então, vamos lá. E aí